Então, item 10, processo 48.500, 504, 2014 e 29. Recurso administrativo interposto pela Light, serviço de eletricidade SA, em face do despacho 2.246 da SFF, que não anuiu ao pedido formulado pela interessada para a contratação da Axion Soluções Tecnológicas SA para a prestação de serviços de implementação de nova solução Geographical Information System. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Em 17 de janeiro de 2014, por meio da carta FRF 012, de 2014, a Light, serviço de eletricidade SA, solicitou à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira a anuência para celebrar contrato de prestação de serviços com a Axion Soluções Tecnológicas, cujo objeto é a implementação de nova solução GIS na distribuidora. A SFF analisou o pedido, e com fundamento na nota técnica de 178, de 2014, decidiu não anuir ao pedido formulado pela Light, emitindo o despacho número 2.246, de 2014, em 3 de julho de 2014. Em 16 de julho, tempestivamente, a Light interpôs recurso administrativo contra o referido despacho. O recurso foi apreciado pela SFF, que manteve o indeferimento e encaminhou o assunto para apreciação da diretoria. O processo foi distribuído em 15 de setembro. Entre setembro e outubro, a Light foi recebida em reunião pela minha assessoria e também por outros diretores, nas quais defendeu a concessão da anuência pleiteada. Além disso, foram realizadas reuniões internas com a SFF e com a superintensão de gestão técnica da informação é o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de recursos da Light contra a decisão que negou a anuência ao contrato com a Axion Soluções Tecnológicas, empresa que é a sua parte relacionada, pois ambas as contratantes são pertencentes ao grupo Semig e controladas pela Semig Holding. O objeto do contrato submetido à anuência da ANEL é a implementação da nova solução GIS na Light, incluindo desenvolvimento, integração, operação assistida e treinamento. Seu valor global foi de R$ 14.913.015,76, com vigência de 48 meses. Em seu pedido, a distribuidora informa que o sistema GIS que se encontra implantado atualmente necessita de atualização e modernização da sua plataforma, visando a confiabilidade e eficiência para fornecer suporte geoespacial necessário ao gerenciamento e operação dos ativos da concessão, incluindo design, engenharia, análise de rede. Além disso, a Light destaca outros ganhos decorrentes da implantação do projeto TASCOM. Primeiro, gerenciar a base de ativos da Light e da Semig, distribuição, do mesmo grupo econômico e de forma integrada, unitizar investimentos, relatórios da ANEL e pesquisa de obras stratificadas em várias dimensões, por data, por tipo de elemento e por projeto, integrar o fluxo de gestão dos projetos e obras no sistema GIS e SAP ERP, garantindo a conciliação físico-contábil, automatizar a emissão de listas de materiais e orçamentos através da integração do GIS com o SAP ERP, otimizar e padronizar os processos de cadastro de projeto, reduzindo o retrabalho, e, finalmente, melhoria da qualidade de dados cadastrados. A anuência para a celebração de atos e negócios jurídicos entre as concessionárias permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas foi regulamentada pela ANEL através da Resolução 334-2008 e, nos seus artigos 2º, 14º e 16º, da referida norma, traz os pontos essenciais à análise do presente voto. Artigo 2º. A concessionária permissionária e autorizada deverá encaminhar à ANEL, antes de sua celebração, os atos e negócios jurídicos que trata esta resolução para fim de aprovação. O 14º. Os atos e negócios jurídicos entre as partes relacionadas deverão ser estabelecidos em condições e estritamente comutativas sem onerar desproporcionalmente as partes. E o artigo 16º. Os negócios jurídicos que tenham por objeto a prestação de serviços deverão atender a requisitos de legalidade, incluindo o registro profissional de pessoas jurídicas nos órgãos competentes, quando for o caso, normalidade, usualidade, necessidade e manutenção das atividades. Como destacado no despacho 2.246, em 2014, a SFF negou a anuência ao seu pedido por entender estar ausente os seguintes requisitos. Primeiro, a demonstração fática de como a atividade e a vença nos termos exigidos pela resolução 3.34, conforme já li anteriormente, demonstração da pertinência e razoabilidade da referida contratação no que se refere aos critérios de normalidade, usualidade e necessidade à manutenção de suas atividades conforme exigido pelo artigo 16. Vamos agora fazer uma análise desses dois vídeos que foram questionados pela SFF. Primeiro deles, a comunitatividade do contrato. A avaliação da comunitatividade se dá mediante a verificação da compatibilidade das cláusulas econômicas e financeiras estabelecidas no contrato a ser firmado e superante os valores e condições de pagamento praticados no mercado, versando-os sobre bens ou serviços substitutos. É dever do agente interessado comprovar a comunitatividade dos contratos pelos quais deseja a anuência. No pedido da anuência, a Light explica que a contratação pretendida com a Axis é uma solução única. A Javista aqui é a Axis desde 2013. Vem desenvolvendo e é proprietária dos códigos-fonte de outro sistema, o sistema GDIS, sistema de distribuição, ao qual a nova plataforma GIS precisará estar integrada para funcionar corretamente. Segundo a Light, tal singularidade implica em dificuldade na comparação com o mercado, porque caso fosse escolhido outro fornecedor para o sistema GIS, esse fornecedor teria que incluir em seu orçamento os gastos com a subcontratação da Axis em razão dos direitos do uso do código-fonte GDIS necessário para viabilizar a integração entre o sistema. Complementa a Light que a escolha da Axis é parte de uma estratégia de integração, nivelamento e padronização de solução tecnológica entre a CEMIG-D e a Light distribuidora da mesma holding. Portanto, por se tratar de uma solução customizada, a Light alega que não é possível cotar no mercado nacional uma solução similar que atenda a todos os requisitos a que se propõe a Axis. Não obstante, como tentativa de comprovação da comutatividade da contratação, a Light relatou que durante o processo de definição do escopo e precificação do projeto, efetuou consulta à GE que apresentou o orçamento baseado em projetos com características similares que servem, de certa medida, como referência. Segundo a manifestação da Light, o custo da GE para a implementação da forma solicitada pela Light seria da ordem de R$ 15 milhões, sem contar algumas especificidades adicionais necessárias para atendimento à legislação do setor ético brasileiro. Além disso, foi apresentada uma análise comparativa dos custos de uma melhor apresentada pela Axis com os de outros fornecedores, no caso Indra, em projetos semelhantes executados na plataforma Small World, que é a solução GIS antiga implementada entre os anos 2007 e 2008, isso com valores corrigidos para setembro de 2013. Essa análise comparativa demonstra a compatibilidade entre os valores praticados pela Axis com os praticados pela Indra. Na nota técnica que embasou a decisão recorrida, a SF avaliou que as propostas comerciais das demais participantes da consulta de preços no mercado GE e Indra foram somente mencionadas de forma superficial no período sem comprovação documental. A proposta da Axis não tem abertura em nível de detalhamento que possibilita uma comparação com o mercado bem como uma fiscalização posterior por parte do regulador e não foi apresentada nenhuma comprovação de qualificação técnica da Axis. Sobre o item A, apesar da demonstração que apontam para os valores supostamente compatíveis ou menores que os praticados pela GE e Indra, entendeu a SFF que não ficou comprovado de forma inequívoca o alinhamento de preços com a prática mercadológica. Considerou a superintendência que a aceitação do orçamento da GE implica na obrigação de fazer um paralelo entre duas propostas técnicas de objeto distinto ou, no caso da Indra, seria necessário um comparativo do objeto distinto defasado temporalmente o que inviabiliza a comprovação da comutividade de forma objetiva. No recurso ou em análise, a Light contesta o entendimento da SFF e apresenta novos elementos visando reforçar a comprovação da comutatividade. Explica a Light que a proposta da GE está balizada em projetos realizados em distribuidora de energia elétrica nos Estados Unidos com valores convertidos do dólar para o real e devidamente proporcionalizados para o tamanho da Light. Salienta que, mesmo para o caso da GE, também é possível fazer uma comparação objetiva dos custos médios de homenhora, resultando em um custo inferior para a Axon que corresponde à homenhora de 352.98 e da Axon da GE no caso 352.98 e da Axon 207.93 Observe que, na análise do recurso, a SCFF não refutou os novos argumentos e detalhamentos apresentados pela Light, que incluiu uma carta da GE apresentando suas referências de preço para a contratação pretendida pela distribuidora, se limitando a afirmar que ainda faltava uma avaliação da qualificação técnica que comprovasse a qualidade dos serviços prestados pela Indra e a GE. Ora, estando demonstrado que bases de comparação apresentadas pela Light foram suficientes documentadas, não entendo razoável a SCFF colocar em dúvida a qualificação técnica de empresa de renome bastante conhecida no mercado de tecnologia da informação que é o caso da GE e da Indra. Quanto ao item B, entenda a SCFF que o controle documental previsto na minuta do contrato não possibilita um controle posterior da ANEL. Segundo a superintendência, apesar da minuta contê-la de uma descrição de eventos e pagamentos, ela não possibilita entender a estrutura de custos sobre o qual se funda o contrato, pois não consiga quais documentos efetivamente comprovarão a compra de hardware e a aquisição de software com vista à verificação dos custos efetivamente incorridos. Nota-se que esses argumentos somente foram alegados pela superintendência na análise do pedido de reconsideração e não estavam presentes na análise do pedido original, os mesmos têm menos relação com o custo da contratação e maior preocupação com a suposta dificuldade de fiscalizar os custos incorridos durante a execução do contrato. Sobre as preocupações da SFF com a estrutura de custo do contrato que traria dificuldades na fiscalização da execução do serviço em contrapartida aos pagamentos, lembro que a superintendência tinha e não utilizou a faculdade de solicitar maior detalhamento dos custos nos termos do artigo 10º da resolução 334 do qual o transcreva a seguir. A ANEL poderá intimar o interessado em seus representantes e demais envolvidos conforme o caso a prestar informações ou apresentar provas sobre os fatos alegados especificando data, prazo e forma e condições de atendimento. A falta de documentação poderia até levar a SFF a ter dúvida sobre a comutatividade mas não a ter certeza da não comutatividade portanto não foi motivada de forma robusta a conclusão que chegou à superintendência. Mesmo assim em análise dos documentos apresentados desde o início percebe-se que foram definidas as etapas de execução os produtos a ser entregue em cada etapa e os respectivos valores a serem pagos são informações suficientes pra depois se fazer uma fiscalização do produto que vai ser entregue a data que vai ser entregue o custo associado. Por exemplo no item 3 do anexo A da proposta da Axon foi a 44 do anexo do processo constra um quadro que detalha os produtos principais gerados a cada fase do ciclo de vida do projeto e o que necessita do aceito do mesmo elencando os respectivos documentos de aceito. No item 13 da proposta são apresentados os entregáveis de fase de planejamento e desenho do projeto a proposta também detalha que não serão fornecidos pela Axon os itens hardware e software que foi uma preocupação anterior do SFF apesar de estar no processo mas isso foi considerado de forma inequívoca. Concordo com o SFF que diferentemente do que alega a Light a Axon é a única empresa capacitada para oferecer uma solução para o sistema GIS da distribuidora a restrição imposta pelos códigos fonte de outro sistema ao qual a GIS se conectaria poderia no máximo apresentar um custo adicional aos concorrentes da Axon diferença que poderia ser compensada em outros ritos de custo contudo não considero isso um elemento que caracterize a não comodatividade do contrato com a Axon tão pouco que afeta a possibilidade de acompanhar sua execução quanto a item C acrescentou o SFF que não teriam sido apresentados evidências de expertise da Axon para o desenvolvimento do sistema proposto dado que a Axon atua essencialmente com parte relacionada sobre esse ponto se havia dúvida a SFF poderia ter aplicado o previsto no referido artigo 10 da resolução já citada observa-se que no entanto que não consta nos autos do processo qualquer questionamento da SFF a Light sobre essa questão como a qualificação técnica somente foi colocada em dúvida pela SFF na análise do pedido de reconsideração a Light se manifestou sobre o tema em relatório com informações adicionais entregue durante a reunião realizada com a diretoria no dia 16 de outubro de 2014 nesse documento a Light apresenta maior detalhamento sobre o histórico da Axon seu quadro de empregado carteira de clientes incluindo os clientes fora da CMIG Road projetos realizados de avaliações de entidades independentes com as informações prestadas entendo que foi suprida a carência de demonstração de qualificação técnica apontada pela SFF de toda forma lembro que a Axon já presta serviço na área de tecnologia de informação a Light e a CMIG em outros contratos contratos esses que já tiveram anuência prévia da ANEL assim não se entendo razoável questionar somente agora a qualificação técnica da contratada na mesma área de atuação com relação a usualidade normalidade necessidade da contratação no pedido de anuência a Light informa que é útil e necessária a modernização da plataforma GIS atualmente em uso entre outros motivos devido primeiro a evolução da tecnologia utilizada a evolução das relações de consumo cliente distribuidora as alterações do sistema de automação da rede de média tensão aérea e subterrânea a introdução de sistemas inteligentes de medição e proteção da receita e a introdução de micro geração distribuída no corpo da nota técnica e quem faz a análise do pedido a SFF não manifestou qualquer dúvida sobre a necessidade ou pertinência da contratação o que torna estranha a conclusão que chegou à superintendência basta solicitar apoio das áreas técnicas para entender a importância dessa atividade para a Light de que tais requisitos não teriam sido demonstrados após a Light ter apresentado no recurso um maior detalhamento da questão somente na análise do pedido de reconsideração a SFF se manifestou sobre o tema se limitando a argumentar que o requisito de normalidade e usualidade necessidade da manutenção das atividades da concessionária não foi explicitado na instrução apenas se podendo inferir que atenderia ao princípio da atualidade do serviço público previsto na 8987-95 uma vez que já existe um sistema funcional em operação e interessada pretenda atualizado não se demonstrou necessidade de implantação e nem impacto da não implantação da nova solução GIZ sobre o item A em análise de todo o processo não é possível compreender claramente o que mais a SFF entende que seria necessário para a Light a presente note-se mais uma vez que não foi utilizada pela subvenção a possibilidade prevista na resolução que eu já citei em destaque do processo que o contrato submetido à doença está inserido na estratégia de evolução permanente do sistema de tecnologia da informação pressuposto para o atendimento a requisitos da legislação e regulamentação do setor além disso o projeto da Light é o objetivo oferecer ganhos de produtividade mediante a sinergia promovida pela integração do seu sistema tecnológico quanto a SEMIGD quanto à legislação as características do serviço adequado previsto no artigo 6 da lei 8.987 prevê a necessidade de atendimento às condições de atualidade definida como a modernidade das técnicas do equipamento e das instalações e sua conservação bem como a melhoria e a expansão do serviço quanto à regulamentação por exemplo desde a implantação do GIS disponível na Light entre 2007 e 2008 houve importante alteração na regulamentação da agência dentre as quais elaboração do desenvolvimento do sistema de formação geográfica regulatória constante dos módulos 2 e 6 do PRODIST no item B a SFF alega que teria faltado uma análise de vantagens comparativas e uma demonstração do impacto da não realização do contrato no entanto as vantagens da contratação estão justamente em manter atualizadas as ferramentas de georreferenciamento utilizada pela distribuidora o impacto da não contratação está no risco de perda decorrente da desatualização na prestação do serviço nesse contexto ainda que a SFF defenda ser competência exclusiva da ANEL decidir sobre a doença ao pedido comportando na análise também uma dimensão de ordem discricionária ressalto que tal discricionalidade precisa ser devidamente motivada o que não foi realizado pela SFF ao decidir por negar a doença outras considerações considero justa a preocupação da SFF com a doença para contratos com partes relacionadas que representam sem dúvida um canal de saída de recursos de caixa da distribuidora com potencial de causar desequilíbrio financeiro à concessão no entanto é importante lembrar que não há impacto tarifado direto nesse tipo de contrato nas tarifas da distribuidora explicando conforme consta no item 13 1.4 do submodo 2.1 do PRORET os custos anuais de investimento tais como aquisições de soft são tratados no processo tarifado como anuidade de acordo com o item 6 módulo 2.1 do PRORET os ativos que acompanham a base de anuidade regulatória não são contados como um ativo imobilizado em serviço que comporá a base de remuneração esses ativos são remunerados por meio de um percentual fixo do AIS como se fosse uma mesada para esse tipo de gasto ou seja os investimentos realizados pela Light no contrato com a Ax ou qualquer outro contato reconhecido como anuidade não trarão impacto tarifário específico porque a distribuidora terá remuneração reconhecida de um percentual fixo não relacionado com o valor do contrato evidentemente muito da preocupação da SFF se reduziria mediante a efetivação de um processo concorrencial aos modos de um processo legislatório que permitisse conhecer as propostas de todos os eventuais interessados na prestação do serviço um verdadeiro teste de mercado a concorrência possibilitaria melhorar a melhora no detalhamento do objeto da contratação além de trazer maior certeza da necessidade da contratação pois sinalizaria que o investimento seria feito pela distribuidora independentemente da contratada ser ou não a sua parte relacionada ressaltam que após a dificuldade verificada neste e em alguns outros processos as distribuidoras da CMIG Hold já avançaram na forma de contratação desse tipo de serviço como relata a SFF no processo 48.500.500.5660 dígito 8.800.56 foi anuída uma contratação da Axion com a CMIGD para adequação do seu sistema de gestão empresarial essa contratação foi efetivada após a relação do processo licitatório ocorre que transcorrido quase um ano do protocolo do pedido de anuência não considero razoável determinar agora a realização de um processo concorrencial para a presente contratação o que pode ser exigido pela ANEL é que a distribuidora de agora em diante execute processo concorrencial para as suas contratações que possa envolver parte relacionada isso sem dúvida mitigará algumas preocupações da SFF relacionadas a eventual imposição de barreiras de entrada a concorrência e a garantia de necessidade dos produtos que servissem a serem contratados adicionalmente lembro que a condição prevista no inciso 4º do artigo 3º da resolução 343 que dispensa alguns contratos de anuência prévia sem prejuízo do controle a posterior e aí relaciono os artigos mas eu vou direto para o parágrafo 46 no caso em tela o valor do contrato que tem vigência de 4 anos representa em média menos de 4 milhões anuais tal valor é bem inferior a 0,5% da receita operacional líquida da distribuidora no período de outubro de 2003 a setembro de 2014 que é de aproximadamente 29 milhões se considerados também os demais contratos com as partes relacionadas a light exceto o ano dos contratos previamente regulamentados pela ANEL a distribuidora ainda fica abaixo do limite de 0,5% da rol isso não significa isso não significa que uma vez submetida a anuência os requisitos de comutatividade necessidade não devam ser verificados pela SFF e atendidos em todos os contratos independentemente do seu valor mas demonstra que a própria norma considera que contratos desse nível de valor podem ser acompanhados a posteriori destaca-se ainda que em 2012 a ANEL realizou audiência pública a 041 de 2012 propondo um aprimoramento ainda não implementado das regras previstas na 334 e na nota técnica que apresentou a proposta de aprimoramento foi tratada a otimização dos critérios de dispensa de controle prévio e de realização do controle posteriori concluindo que o controle prévio tende a ser mais seguro mas também mais custoso mais eficaz e menos eficiente enquanto que o controle posteriori tende a ser mais sério e econômico mas também mais arriscado mais eficiente ou menos eficaz a regulação efetiva será aquela que alcança o equilíbrio no uso dessas duas ferramentas extraindo seus principais benefícios e minimizando seus custos de risco nesse sentido um dos riscos do controle prévio elencado pela CFF é que o agente fique impossibilitado de realizar a determinada operação até que seja analisado o seu peito assim considerando que esta contratação é um objetivo da Light desde janeiro de 2014 e que as informações prestadas pela distribuidora serão perfeitamente suficientes para confiar na comodatividade e na necessidade de contratação não entendo porque obstar a pretensão da interessada diante das duas levantadas pela CFF neste caso concreto é recomendável que a área realize muito de perto o controle posterior desse contrato ainda assim para dar conforto à CFF e garantir a efetividade desse controle posterior como medida preventiva sugere-se que condicionar a presente anuência a inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão do contrato de forma imediata incondicional e sem ônus para a distribuidora em caso de determinação nesse sentido da diretoria da ANEL decorrente de fiscalização da CFF que demonstra que durante a sua execução o contrato tenha deixado de ser necessário ou tenha se utilizado de norma não comutativa para as partes signatárias e aí passa ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48 1500 504 2014 dígito 29 voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo deposto pela Light Serviço de Eletricidade em fácil despacho 2246 emitido pela SFF no sentido de anuir ao pedido da recorrente para a contratação da empresa Axon Soluções Tecnológicas S.A. para a prestação de serviços de implementação da nova solução GIS condicionar a anuência referida no item anterior à inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão do contrato de forma imediata incondicional e sem ônus para a distribuidora conforme a deliberação da diretoria da ANEL em caso de detecção de irregularidades determinar a Light que passe a utilizar a partir desta data o processo concorrencial em todas as contratações análogas que possam envolver partes relacionadas ao voto em discussão eu tenho dúvida só em relação ao item 3 de determinação seria algo que não está no regulamento então não sei se é o caso de orientar olha se fizer por meio de processo concorrencial obviamente é mais fácil demonstrar comutatividade mas fazer uma determinação em caso concreto eu não fico muito confortável essa recomendação ela hoje já existe e é tanto que os novos processos estão sendo feitos concorrência tanto que eu citei até um processo onde foi feita uma concorrência ou seja a partir de agora já é uma uma solução consagrada mas aí o que nós estávamos com a pretensão de realmente reforçar isso nesse dispositivo porque como foi uma recomendação e a recomendação foram feita por pessoas que estão hoje e amanhã pode ser que não estejam então a ideia era essa aí que a partir daí é dizendo o seguinte olha nós não vamos mais aceitar que venha sem ter um processo solicitatório essa foi a intenção mas talvez o rei vai aí eu entendi a preocupação manifestada pelo pelo Tiago é de que talvez assim uma determinação meio que ad hoc num processo específico talvez a recomendação sei o que é que lhe parece pelo que você está dizendo que já é uma prática que eles de alguma maneira já iniciaram e estão dispostos a fazer atinge o mesmo objetivo né e a recomendação aí eu acho que é porque determinação né o meu tem que ter um tem que ter um regulamento legal né nós não temos é nós fazemos uma recomendação uma recomendação ao Tiago bem eu queria fazer também alguns comentários primeiro eu acho que você fez aqui realmente uma análise bem exaustiva e manifestou no curso do seu voto algumas questões que eu queria reforçar concordar e até mesmo reforçar primeiro assim eu acho que primeiro o seu voto e a minha percepção longe de ser a melhor prática de governança corporativa contato com parte relacionada isso não é só uma visão da ANEL todos os órgãos de controle não é só no Brasil de um modo geral mercado de capitais realmente não não julga essa prática uma boa prática em termos das empresas que estão no nível de governança um bom nível de governança e exemplo é que não nos falta de casos em que realmente esse tipo de contrato não é a melhor forma então assim inclusive você mencionou na revisão da 334 e uma das razões que realmente o processo ainda não fechou que essa é uma questão que a gente está discutindo bastante e até a equipe que está trabalhando no processo identificou uma prática que eu julguei muito interessante que é da Inglaterra mas não no segmento de energia elétrica o segmento de água e esgoto que o órgão regulador tem praticado uma questão assim que quanto maior o nível de governança da empresa menor é o nível de exigência do regulador inclusive para submeter a pré-venuência o que eu acho que é muito interessante porque quanto maior o nível de governança mais gente ou mais instituições estarão olhando e cuidando para que aquela prática de gestão seja realmente a melhor prática então eu acho que a preocupação como você bem retratou no seu voto da área é absolutamente legítima de que esse tipo de contrato tem realmente esse risco mas assim hoje a regra permite o tipo de contrato eu acho que é o que você coloca e a não ser que a gente tenha uma razão mais objetiva para negar anuência fica enfim parece que aqui não teve uma sustentação suficiente para justificar não anuência mas eu acho que as ressalvas que você colocou tanto na análise aí sim eu acho que essa ideia de que não é porque anuiu está tudo sacramentado não anuiu e vai fiscalizar esse contrato certamente as preocupações da área nossa aqui sinalizam na direção de que é importante que a empresa cuide para gerir esse contrato e para manter a contratação naqueles padrões que se espera em termos desse nível de governança e além do mais essa ideia de que se uma vez identificado uma eventual prática que não alinha não estão alinhadas com essa pretensão aqui que nós estamos colocando essa prerrogativa de que se devidamente sustentada e motivada por uma fiscalização a diretoria possa determinar a rescisão do contrato sem ônus para a empresa e eu acho que cabe também a fiscalização verificar com cuidado ainda que tenha demorado bastante porque é desde janeiro então demorou bastante mas até a regra estabelece claramente que é uma anuência prévia então ela não pode implementar sem anuência então isso também é importante que haja essa fiscalização mas eu acho que com as ressalvas que você colocou aqui na minha compreensão assim mitiga minimamente claro que de novo não quero que seja entendido como quase um preconceito mas não tem nenhum entusiasmo eu em aprovar contrato com parte relacionada porque não é não faz parte da boa governança de empresa alguma nesse caso particularmente que tem um serviço que certamente o mercado dispõe de alternativa então minimamente é o que você falou poderia se fazer um um processo concorrencial um processo a semelhança ninguém está aqui dizendo que a Light porque é uma empresa privada precisa fazer um processo nos modos da 866 mas precisa fazer um processo que garanta essa busca da melhor solução do mercado então quando você escolhe uma empresa contrata direto ela essa situação de novo nós já vivenciamos aqui vários casos que não não se revelou a melhor prática em termos de contratação mas assim no que você propõe aqui com essa observação o Thiago que você já incorporou eu acho que também eu também queria parabenizar o doutor Reive eu acho que o trabalho ele fez ele fez uma análise muito boa tanto dos prós como dos contras e principalmente o ponto que eu acho que o Romero também influenciou foi a questão seguinte não é porque nós estamos no índio e vamos esquecer não é muito pelo contrário eu acho que a prática é exatamente o contrário nós temos que fiscalizar para ver se realmente aquela anuência não trouxe algum prejuízo então eu acho que a anuência apenas estamos dizendo o seguinte olha pode pode fazer agora não faça errado então eu também concordo com o Romero acho que eu já expus mais do que uma vez que eu me sinto também incomodado com esse negócio de parte relacionada de qualquer empresa que seja porque eu acho que nós temos um mercado na sua se não for totalidade na grande maioria das ações da empresa distribuidora ainda mais tem no mercado o serviço a ser prestado em votação com o relator também voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela light serviço de eletricidade S.A. na F.A. em face do despacho 2.246 de 2014 emitido pela S.F.F. no sentido de um anuir ao pedido da recorrente para contratação da empresa Axon soluções tecnológicas S.A. para prestação de serviço de implantação da nova solução GIS 2 condicionar a anuência referida no item anterior a inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão do contrato de forma imediata incondicional e sem ônus para distribuidor conforme deliberação da diretoria da ANEL com base em caso de detecção de irregularidade e 3 recomendar a Light que passe a utilizar a partir desta data processo concorrencial em todas as contratações análogas que possam envolver parte relacionada próximo item